Esta pandemia veio para preparar um outro caminho, um outro momento. Muito egoísmo, tristeza. Que momento é este? Olha, todos os momentos pelos quais nós passamos são momentos difíceis porque nós estamos nele. Se nós observarmos bem, as pessoas que estavam no momento da chamada gripe espanhola talvez estariam dizendo isso que está sendo dito agora. Talvez estavam dizendo que tempos difíceis. Talvez estariam dizendo o que está acontecendo. Será que já é o final dos tempos? Talvez eles diziam lá naqueles períodos de 1918, 1917, talvez eles teriam dito estamos entrando para a regeneração porque tal qual agora também era um aspecto ali mais endêmico, mas o mundo. Talvez lá na Idade Média, quando tivemos o surto da peste bubônica, que dizimou um terço da população europeia, um terço. Talvez lá eles diziam, é o fim do mundo, é o final dos tempos. Por quê? Quando está se passando, é a fase mais difícil. A gente falar do depois é mais tranquilo do que do durante. Quando diz tudo passa, sim, o difícil é até passar. Então agora estamos num outro momento, passando por essa situação que nos afeta, nos afeta no campo do afeto, ou seja, nos afeta porque muitos dos que nós temos por eles afeto foram desencarnando, muitos se adoeceram, cresceram, criou-se toda uma desconjuntura social, criou-se dificuldades no mundo mais moderno em termos de sociedade, um mundo mais dependente e interdependente, um mundo de maior comunicação que fez com que fosse o aspecto aí sim pandêmico do mundo. Então sim, é um momento de reflexão, como foram outros momentos, mas um momento de reflexão, por quê? Porque é nesse momento que nós estamos. Então não cabe-nos agora dizer é pior ou melhor do que a situação anterior, mas cabe-nos dizer que é a situação pela qual estamos passando. E a pergunta é, não como estará o mundo depois, é como estará cada pessoa depois. A pergunta que eu devo fazer é, como eu estarei? O que eu estou mudando em mim? Quis conceitos eu estou reconstruindo em mim? Quis preconceitos eu estou demovendo em mim? Porque embora seja algo coletivo, o aprendizado sempre será individual. Muitos aprenderão, muitos não. Muitos ressignificarão suas vidas, muitos não. Porque cada um, como dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios, cada um dará contas de si mesmo. Adeus. Adeus. Obrigado.